Livro. A Divina Revelação do Inferno. Capítulo 6. Atividade no Inferno. Na nossa frente eu podia ver uma luz fraca e amarelada. Jesus e eu havíamos saído do túnel do medo, e agora estávamos num lugar elevado e sujo, divisando o ventre do inferno. Até onde a minha vista alcançava, havia muita atividade acontecendo no centro, entranhas, do inferno. Paramos e Jesus falou, vou levá-la pelas entranhas do inferno, e vou lhe revelar muitas coisas. Vem, siga-me. Nós dois continuamos a caminhar. Jesus disse, há muitas coisas terríveis à nossa frente. Elas não são frutos da imaginação de alguém, mas são reais. Tenha certeza de dizer aos seus leitores que os poderes demoníacos são reais. Diz a eles também que Satanás é real, e que os poderes das trevas são reais. Mas diga-lhes que não se desesperem, porque se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Segundo Crônicas capítulo 7 versículo 14. Tão certo quanto o céu é real, o inferno também é real. Deus quer que você esteja a par do inferno, e Ele quer salvá-lo desse lugar. Deus quer que você saiba que você tem uma saída, e este caminho é Jesus Cristo, o Salvador da sua alma. Lembre-se, só aqueles que tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, serão salvos. Chegamos à primeira atividade no ventre do inferno. Era à direita de onde nós entramos, sobre uma pequena colina, num canto escuro do inferno. Lembrei-me das palavras do Senhor quando Ele me disse, parecerá às vezes que eu abandonei, mas não será assim. Lembre-se que eu tenho todo o poder no céu e na terra. Algumas vezes os espíritos malignos e as almas perdidas não nos verão, ou saberão que estamos aqui. Não tema. O que você está para ver é real. Estas coisas estão acontecendo exatamente agora e continuarão a acontecer, até que a morte e o inferno sejam lançados no lago de fogo. Leitor, tenha certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. À nossa frente eu podia ouvir as vozes e os gritos de uma alma atormentada. Subimos uma pequena colina e olhamos de lá. Uma luz alumiava o lugar por isso, podia ver claramente. Eram os gritos de um homem. Ouçam, disse Jesus, o que você vai ver e ouvir é verdadeiro. Prestem atenção, vocês ministros do Evangelho, porque estas declarações são fiéis e verdadeiras. Acordem, evangelistas, pregadores e mestres da minha palavra, todos vocês que foram chamados para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se vocês tiverem pecado, se arrependa ou perecerão da mesma forma. Subimos cerca de 5 metros acima daquela atividade. Vi vultos pequenos, vestidos de preto caminhando ao redor de um objeto parecido com uma caixa. Vendo mais de perto, percebi que a caixa era um caixão, e que os vultos que caminhavam ao redor eram demônios. Era um caixão real, e haviam 12 demônios marchando em volta dele. Eles cantavam e riam ao marcharem. Cada um deles tinha uma lança afiada na sua mão, que enfiavam no caixão por pequenos orifícios em fileira no lado de fora. Havia uma sensação de muito medo no ar, e eu tremia com o que via diante de mim. Jesus conhecia os meus pensamentos porque ele disse, Filha, há muitos tipos diferentes de sofrimentos para estas almas. Há um castigo bem maior para aqueles que pregaram o Evangelho, e depois voltaram ao pecado, ou para aqueles que não obedeceram ao chamado de Deus para suas vidas. Ouvi um grito tão horrível que encheu meu coração de aflição. Não há esperança, não há esperança. Ele dizia. O grito desesperado vinha do caixão. Era uma lamúria interminável de remorso. Oh, como é horrível! Eu disse. Venha, disse Jesus. Vamos chegar mais perto. Logo após, ele caminhou para onde estava o caixão e olhou para dentro. Eu o segui e olhei também para dentro. Parecia que os espíritos malignos não nos podiam ver. Havia uma névoa suja e acinzentada, que permeava o caixão por dentro. Era a alma de um homem. Enquanto eu olhava, os demônios espetavam suas lanças na pobre alma no caixão. Jamais esquecerei o sofrimento daquela alma. Clamei a Jesus. Tire-o dali, Senhor. O tormento da sua alma era uma visão horrível. Se pelo menos ele pudesse se livrar. Eu puxei a mão de Jesus e implorei que libertasse o homem daquele caixão. Jesus, filha, calma, aquieta-te. Quando o Senhor falou, o homem nos viu. Ele disse, Senhor, Senhor, me livra. Tenha misericórdia. Olhei para baixo e vi uma poça de sangue. Havia uma alma diante dos meus olhos. Dentro da alma havia um coração humano e o sangue jorrava dele. Os golpes das lanças estavam literalmente dilacerando seu coração. Ele é atormentado dia e noite, disse o Senhor. Foi colocado aqui por Satanás e é ele próprio quem o atormenta. O homem gritava, Senhor, agora eu pregarei o Evangelho verdadeiro. Eu falarei sobre o pecado e sobre o inferno. Mas por favor, me ajude a sair daqui. Jesus disse, este homem foi um pregador da palavra de Deus. Durante algum tempo ele me serviu com todo o seu coração e levou muitas pessoas à salvação. Alguns dos seus convertidos me servem até hoje, mesmo muitos anos depois. As paixões da carne e a falsidade das riquezas o desviaram. Ele deixou Satanás controlá-lo. Ele tinha uma grande igreja, um belo carro e uma boa renda. Mas começou a roubar as ofertas da igreja. Ele começou a ensinar mentiras. Enviei meus mensageiros para dizer a ele que se arrependesse e pregasse a verdade como revelada na Bíblia. Mas antes de morrer ele disse que o batismo do Espírito Santo era uma mentira, e que aqueles que diziam ter o Espírito Santo eram hipócritas. Ele disse que mesmo um bêbado poderia ir ao céu, sem precisar se arrepender. Ele disse também que Deus não manda ninguém para o inferno, que Deus é bom demais para fazer isso. Fez com que muitas pessoas boas caíssem da graça do Senhor. Ele chegou até mesmo a dizer que não precisava de mim, porque ele era como um Deus. Ele chegou até o ponto de realizar seminários, ensinando esta falsa doutrina. Ele pisou na minha santa palavra, mas mesmo assim eu continuei a amá-lo. Minha filha, é melhor nunca me haver conhecido, do que me conhecer e dar as costas, deixando de servir a mim, disse o Senhor. Se ao menos este homem tivesse lhe escutado, Senhor! Eu exclamei. Se ao menos ele tivesse se importado com a sua alma e as almas dos outros. Ele não me ouviu. Quando eu o chamava, ele não me ouvia. Ele amou a vida fácil. Eu o chamei por diversas vezes ao arrependimento, contudo ele não voltou para mim. Um dia ele morreu e veio direto para cá. Agora Satanás o atormenta, por um dia ter pregado a minha palavra e salvado muitos para o meu reino. Este é o seu castigo. Olhei para os demônios que continuavam a andar ao redor do caixão. O coração daquele homem batia em sangue, sangue mesmo, escorria dele. Eu jamais esquecerei os seus gritos de dor e de sofrimento. Jesus olhou para o homem no caixão e disse, o sangue de muitas almas perdidas está nas mãos deste homem. Muitas delas estão sendo atormentadas aqui, agora. Eu e Jesus continuamos a caminhar, com os nossos corações partidos. Ao sairmos, vi um outro grupo de demônios se dirigindo ao caixão. Eles tinham cerca de um metro de altura, vestiam roupas pretas com capuzes também pretos em suas cabeças. Eles faziam turnos atormentando aquela alma, estavam vindo substituir os que lá estavam. Fiquei pensando de como o orgulho em nós, às vezes nos leva a não reconhecermos os nossos erros se pedirmos perdão. Nós não nos arrependemos, e nem nos humilhamos, continuamos como se só nós tivéssemos razão. Mas escute, alma, o inferno é real. Por favor, não vá para aquele lugar. Jesus e eu continuamos a andar, e chegamos a uma pequena clareira, cheia de pedras dispersas. Aqui e ali haviam muros baixos, todos feitos de terra e pedras. Uma luz forte brilhava numa área do tamanho de um grande salão de festas. Jesus disse, Minha filha, olha as obras de Satanás. Foi isso que vi e ouvi. O som de uma linda música enchia o ar, e no meio do salão, numa pista de dança bem iluminada, haviam cinco lindas mulheres dançando. Elas estavam em fila, e se mexiam de acordo com a música. Elas riam enquanto dançavam. Parecia um concurso de beleza, já que as mulheres eram surpreendentemente elegantes. De fato eram tão atraentes que nem pareciam reais. Pensei, como é que coisas tão bonitas podiam estar no inferno? As roupas que as mulheres usavam eram lindas e muito caras. Elas pareciam princesas sem nenhuma falha. Tudo nelas parecia perfeito. Eu imaginava o que elas estavam fazendo no inferno. Elas não pareciam más ou pecadoras. Porém percebi então, que elas estavam dançando de acordo com o movimento de um fogo, e que as chamas subiam e desciam pelos seus corpos perfeitos. Elas riam quando as chamas envolviam os seus corpos. Elas não se queimavam e nem sentiam dor alguma. Eu vi quando de repente a música parou e o salão de festas ficou silencioso. A fila das lindas mulheres parou, e elas passaram a observar alguém que se aproximava. Uma presença maligna empestou o salão, um mal tão grande que eu jamais havia sentido. Vi então, as costas de uma pessoa misteriosa, envolta em sombras, sombras. Ele estava de costas para mim, ele vestia um manto longo e uma capa preta. Haviam dois outros homens a seu lado, mas também estavam de costas para mim e para Jesus. Eu sabia que eles não podiam nos ver. Observe, disse Jesus. Eu sabia que aquela presença maligna era Satanás, já que agora aquelas lindas mulheres começaram a se prostrar diante dele, e a cantar, Salve Satanás, Salve Satanás. Satanás começou e a dizer, Minhas filhas, vocês obedeceram as minhas ordens e agora estão prontas para sair para a terra, para fazer a minha vontade. Vocês receberam os poderes das trevas, têm todos os recursos do inferno, para lhes dar cobertura no seu trabalho. Satanás começou a rir perversamente e continuou, Agora, só para lembrar a vocês do meu poder, vou fazer uma demonstração do que acontecerá, caso não me obedeçam claramente. Satanás agitou seus braços sobre elas que começaram a suplicar, Oh, por favor, não, Satanás, nós obedeceremos e cumpriremos o que você mandou. Por favor, Satanás, não nos atormente. Mas Satanás não as escutou. Vi, espantada, como os lindos corpos daquelas mulheres começaram a ficar cinzentos, e a se transformarem em carne queimada do inferno. O que antes era perfeito em beleza, agora ficaram nojentos de tanta feiura. Os lindos corpos se desfizeram até que só ficou uma forma repugnante de morte. Suas formas eram cheias de demônios e de espíritos malignos, serpentes grandes e compridas saiam para fora dos seus estomagos e rastejavam por elas. O que significa isto? Perguntei. Jesus não me respondeu. Satanás, por favor, devolva-nos nossos lindos corpos, as mulheres imploravam. Nós lhe obedeceremos. Risadas encheram de novo o ar enquanto Satanás agitava os braços, e aquelas formas horríveis tornaram-se novamente em lindas e atraentes mulheres. Ouçam-me e me obedeçam, disse Satanás a elas. Façam tudo o que eu mandar e vocês sempre conservarão seus lindos corpos. Agora olhem, que eu vou mostrar onde vocês farão as minhas obras malignas. Nessa hora, o homem que estava à esquerda de Satanás levantou o braço, e uma luz brilhante apareceu no muro à direita. No muro havia uma tela de cinema, que passava cenas do cotidiano de vários lugares. Satanás disse, vão a esses lugares, vivam e ajam como pessoas normais. Enganem a muitos, e desviem o maior número possível de pessoas de Deus. Estarei observando vocês, cada passo será conhecido por mim. Cuidado para não serem pegos, porque estarei vigiando vocês. Satanás levantou sua mão em direção à tela de cinema, e as cenas começaram a se mover. Apareceu uma rua, uma boate, uma loja, uma padaria, uma loja de departamentos, um banco, um casamento, uma venda de bugigangas, urna e igreja, e uma prefeitura. Eram todos lugares normais. Satanás continuou mostrando na tela muitos outros lugares semelhantes a esses. Vocês enganarão e levarão muitos a se desviarem da verdade. Vocês irão a todas as partes da terra, farão minha obra e voltarão com os relatórios. Se precisarem de ajuda, eu mandarei. Vocês foram bem treinadas no uso dos poderes demoníacos. A sua missão é capturar almas. Vocês podem atraí-las pela feitiçaria, com falsas religiões e seitas. Vocês podem levar os cristãos mais fracos a cair nos pecados da carne. Podem plantar sementes de dúvidas sobre a verdade da palavra de Deus. Podem levar homens e mulheres a se desviarem do evangelho de Jesus Cristo, e se puderem, a destruí-los. Uma estante alta foi trazida para Satanás, que tinha muitos papéis. Ele pegou alguns e começou a ler muitas coisas para as mulheres. Algumas coisas eu entendi, mas outras não. Peguem uma alma por semana. Satanás continuou, trabalhem com esta alma a semana toda. Vou lhes dar três semanas para corromper uma única alma, depois disso vocês me dão um relatório. Vocês não precisarão se preocuparem com nada, pois terão muita riqueza à sua disposição. Lembrem-se que cada alma que vocês ganharem, por sua vez levará muitas outras para mim. Trabalhem bem, e eu as recompensarei. Mas se me desobedecerem, revelarei ao mundo as suas verdadeiras identidades. Lembrem-se que vocês têm o poder de tomar a forma que desejar. Eu as enviarei a qualquer lugar que você precisarem para ter sucesso. Agora vão e façam a minha obra, e voltem dentro de um mês. Eu vencerei a Deus, Satanás gritava, ao mesmo tempo que movia o seu braço de novo, e aquelas lindas mulheres começaram a subir em direção à terra. Eu olhei, e só ficou fogo no lugar onde elas estavam. Eu vi quando Satanás disse para os dois homens que estavam com ele, olhe, e apontou para a parede com a tela nela. Eu odeio a Deus, ele disse, e essas mulheres farão um bom trabalho para mim. Lá na tela eu vi que aquelas lindas mulheres estavam agora nas cidades, lojas, igrejas e bares, indo fazer a sua obra demoníaca. Elas eram espíritos sedutores, demônios do inferno soltos na terra, e as pessoas não sabiam que elas eram demônios. Os poderes demoníacos são reais, pensei. Eles realmente estão aí fora, enganando quem eles podem. Eles enganam, mentem, roubam para fazer um discípulo de Satanás. A tela de cinema desapareceu de repente, e vi Satanás, junto com os dois homens desaparecerem numa nuvem de fumaça. Então vi Jesus me mostrar um relógio gigantesco, estendido por todo o mundo. E eu ouvi o tic-tac. O ponteiro do relógio estava chegando perto da posição das 12 horas, e o ponteiro dos minutos circulava apressadamente até parar aos 3 minutos antes das 12. O ponteiro dos minutos se movia furtivamente em direção à hora. Enquanto se movia, o tic-tac ficava cada vez mais alto até que englobava toda a terra. Deus falou como uma trombeta e a sua voz soava como a de muitas águas. Ele disse, escute e ouça o que o Espírito diz às igrejas, a pouco. Duas horas e sete minutos. Fiquem prontos, porque numa hora em que não pensem, eu voltarei. Eu ouço o relógio bater. São 12 horas. O noivo veio para buscar a sua noiva. Vocês estão prontos para a volta de Jesus, meu amigo? Ou você será como aqueles que dizem, hoje não, senhor. Você clamará o nome dele para ser salvo? Você dará o seu coração para ele hoje? Lembre-se, Jesus pode salvá-lo de todo o mal se você clamar hoje por ele e se arrepender. Ore por sua família e por seus amados, para que eles venham a Cristo antes que seja tarde demais. Escute o que Jesus diz, eu a protegerei do mal, eu a guardarei em todos os seus caminhos. Eu salvarei você e os seus queridos. Clame hoje a mim e viva. Eu oro com muitas lágrimas que todos vocês que leem este livro cheguem à verdade, Jesus, antes que seja muito tarde. O inferno é para toda a eternidade. Estou fazendo o melhor que posso para lhe revelar tudo o que vi e ouvi. Eu sei que essas coisas são verdadeiras. Ao ler o resto deste livro, eu oro para que você se arrependa e aceite a Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Eu ouvi o Senhor dizer, e hora de ir. Voltaremos de novo amanhã. Amém.